Acesse blog Bairro Ocinha Saboia, os informes de Sobral e região, a um clique de você. Estamos direto do cemitério São Francisco, no bairro do Junco, e nesse momento é aguardado o corpo do sargento Jorge, que na madrugada de segunda-feira, ou seja, de terça-feira, foi alvejado com alguns tiros, com alguns tiros, ali na casa do albergado, e covalesceu na Santa Casa de Misericórdia, por algumas horas, e infelizmente chegou a óbito. Aqui já algumas composições da Polícia Civil, do Cotá, e o corpo é aguardado. O enterro será realizado aqui no cemitério São Francisco. Daqui a pouco, às 10 horas, todas as composições, todos os grupamentos farão uma homenagem a um sargento Jorge, onde tiver, com sirenes ligados, né, um minuto de homenagem ao sargento Jorge. Você vê que alguns curiosos já se fazem presentes, aqui nas imediações do cemitério São Francisco, aguardando a chegada do corpo, do cidadão policial, policial, militar, ou seja, um sargento que, nas suas funções, estava em pleno cumprimento das suas funções. Foi abatido pelos dois bandidos, que conduziu uma moto, uma moto titã preta. A polícia já fazendo investigações, já tem alguns suspeitos apontados, e aguardamos aí o desfecho dessa ocorrência. Os policiais do Cotá já se fazem presentes, aqui estão à frente do cemitério São Francisco, onde serão feitas as homenagens, serão feitas as homenagens ao sargento Jorge. Nesse momento, o translado do corpo do sargento Jorge já chega, já se aproxima do cemitério São Francisco, aqui no bairro do Junco. Sirenes ligadas, internitentes ligados, batedores fazem um trabalho no trânsito, para desobstruir o trânsito desse momento. O translado se aproxima do cemitério São Francisco, nesse momento, já nota-se a presença de todos os grupamentos da polícia. O carro da funerária à frente, bombeiros, carro de bombeiros, você vê também a composição do raio, presente, populares, populares, a população, como parece, curiosos, perceber a presença de todos os grupamentos. Aqui é o FTA, de bombeiros que faz fazer. A comoção da população, profissional da área de segurança, que foi abatido no último sábado por dois bandidos. Sargento Geoz, já 41 anos de idade, três filhos. Militários que são presentes, agora a polícia, de todo o grupo, fazendo trabalho. Sargento Geoz, a gente está aí o que lamentava essa situação, né? É triste, viu um momento desse, é chocante, a gente se preparar com a situação dessa aqui antes, a gente não via acontecer, né? A segurança pública que é afrontada, e aí o Estado tem que dar uma satisfação, é que fragilizar os órgãos de segurança, fragiliza a sociedade. O último escudo da sociedade são a sua segurança, a polícia militar. E se está acontecendo isso, e se está deixando acontecer, então, com certeza, se não der resposta, não vai acontecer muito, e a sociedade está desprovida, infelizmente. Obrigado pela sua atenção, Sargento. Atenção, capitão. Nesse momento, companheiros da polícia, corpo de bombeiros, fazem o translado do caixão, que está sobre uma das viaturas do corpo de bombeiro. Policiais, fazem parte da corporação, principalmente com o corpo de bombeiro. e, nesse momento, fazem a remoção do caixão para as dependências do cemitério. Notamos no semblante dos policiais a tristeza por perder mais um membro e sua corporação. Capitão Wagner, lamentava essa situação hoje na cidade de Sobral. Mais um policial abatido. Trigésimo, né? Trigésimo companheiro que vem a tombar em confronto com o criminoso. Dessa vez, de forma surpreendente, os bandidos atacam o policial no seu local de trabalho, sem oferecer qualquer condição de reação, o que nos deixa mais entristecido é a inércia do governo do Estado e não apresentar qualquer solução para esse problema. Hoje a noite, a gente vai estar reunindo as associações lá em Fortaleza para buscar junto ao Ministério Público, junto à Justiça, a Cearense, junto ao Executivo, no caso do governador, a resposta emergencial para que a gente possa dar aí às famílias desses policiais tranquilidade para que eles possam trabalhar. Infelizmente, 30 policiais, profissionais de segurança morreram. Esse ano, em 2014, foram 7, em 2015, foram 14. então o aumento foi assustador e por conta disso nós devemos cobrar das autoridades responsáveis uma resposta imediata. Obrigado pela sua atenção. E o capitão Wagner, adentro ao cemitério, chegando aqui com seus companheiros, cumprimentando os policiais, que vai participar do velório, nesse momento, ir adentro ao cemitério com todos os policiais. com todos os policiais, que trabalharam juntamente com o sargento Jorge, todos reunidos aqui, a polícia toda, todos os grupamentos que estão presentes aqui no cemitério São Francisco, irão homenagear pela última vez esse combatente, esse policial de fibra que, infelizmente, foi abatido nos últimos dias. E todo o grupamento, inclusive o Cotá também se faz presente, irão homenagear o companheiro a corporação. Se falta presente também os pilotos do seu pai, a polícia civil também se encontra aqui, o delegado doutor Otávio Coutinho, polícia civil presente nesse momento. aqui no cemitério São Francisco. Vem agora, homenagem, a última homenagem ao sargento Jorge, policiais militares vão fazer uma salva de tiros, população presente aqui, todos os policiais, onde policiais da força especial Cotá, farão, homenagem, uma salva de tiros em homenagem, a última homenagem ao sargento Jorge, que tinha 41 anos de idade, três filhos, e foi abatido no último sábado por dois bandidos. O corpo permanece ainda na capela, estamos com essa transmissão vivo através da nossa página de pesquisa. é triste, é lamentável esse fato que aconteceu. Um pai de família, o sargento Jorge está deixando aí três filhos, a esposa, e deixamos aqui o registro na última homenagem da sua função, estava defendendo a sociedade. O sargento Jorge estava defendendo a coletividade. Esse é o papel da polícia, como nós também que fazemos a imprensa aqui na casa, com responsabilidade, que trabalhamos e foi alvejado por dois bandidos. Essa aqui é a realidade. Agora você acompanha o deslocamento, o caixão, policiais, policiais fazem a condução do caixão nesse momento, onde será feita a última homenagem do policial. Você vê o gol para me derrotar. Arma! Carregar! A portada! Vamos! Carregar! Apontar! Vou! Carregar! Apontar! Vou! Guarda fundo, sentindo! Em continência ao segundo sargento, que é hoje, Souza Silva, apresentar! Abra! Guarda fundo! Carregar! Olha lá direito! Calça! Olá! Olha lá! Vamos! 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 A polícia militar faz a condução do caixão, a população também acompanha nesse momento aqui no cemitério São Francisco. O caixão está sendo direcionado até o túmulo. O Cotá ainda faz o trabalho aqui no cemitério, uma homenagem, a última homenagem ao sargento de hoje. Estão presentes também, policiais civis se fazem presentes na última homenagem. Todos os desgrupamentos da polícia militar, a população também se faz presente. Todos os companheiros da polícia militar estão nesse momento aqui fazendo a última homenagem. São muitas pessoas com esperança de fazer a última homenagem ao sargento de hoje, que foi abatido no último sábado por dois indivíduos, dois elementos. dispararam alguns tiros, tiraram a vida do sargento de hoje. Mandante. Tudo bem, né? Tudo bem, minha segunda aula é essa. Alta. Você ouve o som da corneta. Corneta. Corrô, comandante. Correio, comandante. Correio. Correio está imputada. Correio está imputada. Correio saudáveis, pessoal. A menos de sustos. Estamos todos de luta, amor. E agradecemos também o trabalho de vocês, da imprensa, por esse momento aqui do nosso companheiro e nosso companheiro. satisalmente? Eu falo com o Tenente Batista Souza, nesse momento... Mas nós estamos aqui, na luta, não podemos se curvar, não podemos baixar a cabeça, onde a sociedade realmente precisa do nosso trabalho. E vimos aí realmente o que estamos sofrendo. Aí você imagina a sociedade numa situação de não poder se defender. E nós que andamos armados, onde somos guardiões da sociedade abaixo de Deus, estamos sentindo na pele, estamos sentindo na pele. Mas o nosso trabalho, da nossa polícia militar... Bom dia, Major, o nosso trabalho da nossa polícia militar continua. Continua, aqui nós não vamos parar não. Nós não vamos se curvar diante desta bandidagem, diante desses pilantra aí, tirando vidas, tirando até mesmo, posso dizer, um agente da lei, mais um. Tivemos a morte também do nosso delegado, mas é assim, o nosso trabalho continua, que é o nosso dever, o nosso compromisso, abaixo de Deus, deve ter a sociedade. Não vamos se curvar, não vamos baixar a cabeça, pelo contrário. Eu tenho certeza que a resposta tem que ser dada à altura, tem que ser dada à altura. Isso, nós pedimos a proteção de Deus, pedimos também que a sociedade, né, possa também nos ajudar para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Ok, obrigado, subtenente Batista Souza. No momento, fazendo parte aqui da última homenagem ao sargento Jorge, que tinha 41 anos, três filhos, que foi abatido no último sábado, com alguns tiros, disparos de revólver, por dois indivíduos, onde realizavam o trabalho, cumpriam o seu trabalho na casa do albergado. Mais um trabalho realizado, nossa equipe de reportagem do blog Sença Boia, fica por aqui, direto do cemitério São Francisco, onde a gente comprova todas as viaturas, já, policiamento já saindo, já fizeram suas homenagens, e a população também. Homenagem ao sargento Jorge. Tranquil Oliveira, direto do cemitério São Francisco, no bairro do Junco, para o blog Sença Boia. Acesse blog Bairro Sença Boia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você.